Neste Hora Certa Shopping, vai todo mundo pegar no sono aí, ó. A vontade com o Péu Colchões, o mundo dos sonhos. Você vem pra cá, vai comprar colchão nacional importado. De todas as medidas, com promoção no Hora Certa. Pra começar, comprou o colchão Ortobon de Juan, concorre a um caminhão de prêmios. Concorre a um caminhão de prêmios e dorme muito bem, esse é o principal. E o importante é dormir bem, né? Pra você acordar no outro dia novinho, em folha, bem disposto, certo? E acorda feliz, né? Vamos dar exemplo aqui desse colchão. Esse aqui é um? Esse é o colchão Classic, densidade 33. Ele é um colchão pró-espuma qualidade, com 14 centímetros de altura. Ele tem também o ActiGuard, que é muito importante agora mesmo. O anti-ácaro. O anti-ácaro, porque ele inibe a formação de ácaros, mofos, fungos. É um verdadeiro alergênio. Quanto tempo de garantir esse colchão? Esse colchão tem 5 anos de garantia e é pra pessoas até 100 kg de peso. Solteiro, 5 pagamentos de 27 reais. Se for casal, 5 pagamentos de 42 reais. Mas moleza facilitada, você tem que dormir bem com esse preço. E pra ajudar você a dormir bem também, ó, tem travesseiro na promoção aqui na Coppel. Ah, esse é o travesseiro que estava de 14 por 6,90. É uma oferta sensacional. E vem rapidinho, porque só temos 5 mil peças. É, mas são muitas lojas. Olha, de segunda a sexta, das 8h30, sábado das 8h30, sábado das 8h30, sábado das 10h às 18h. Exemplo de endereço, a vinda Pacaembu, 1173 do Pacaembu. Ou então você compra sem sair de casa pelo Televenas. É, o telefone 0800 13 34 33. Você fica sabendo qual loja Coppel mais próxima de você ou compra pelo telefone. 0800 13 34 33. Coppel, boa noite.